E aí E aí E aí E aí Pão, subscrito. Já pude ver. Ah, acabas a restaurar. Opa, para ver, não é? Para ver se vai ter cor. Não. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Ok, então vamos ter a feela para como o carro se descanse. Back off the gas, e você vai ver como decelerar. Once você está terminado, volta para o speedo. Você tem uma cor noção. Use a freqüência para descanse para descanse. E então, descanse a cor noção. Continua para o próximo set de turnos. Para ter um ritmo. Para ajudar a camada na frente, você precisa ouvir o meu nome. Nós usamos o sistema 6-1. A 6 é a fast and sweeping turn. E a 1 é a slow and tight. Right 6. Left 5 over crest. 80 through dip. 80. Left 5. Into right 4. And left 3 over crest. Don't cut. Into right 5. Do what is that? I don't know. Oh my god. Oh, oh my god. I'm gonna be right here. I'm going to be right here. Ah, olha aí. 60 Great! I hope that all makes sense I'm gonna give you rude notes for the rest of the stage so that you can get a proper taste of stage rallying 110 through dip right 5 long caution crest jump maybe right 5 dip bump bridge 100 through dip and crest jump maybe 80 over finish to stop all right take her slow to the control all right take her slow to the control the steering wheel is very accessible if you can't be able to be able to we don't want to be able to turn very fast oh but now we are at the beginning to configure it oh great job out there hope it was as fun as it looked based on your driving i think the research difficulty level is right but go ahead and change it if you want they put a song in my head they put a song in my head they put a song in my head they gave me to a party they set the house on my tracks they made a demon out of me then they put a cross to my face they put a circle they put a circle on my head cause i got some blood on my head cause i got some blood on my head but they would see me when i'm coming i'll be laughing while you're running i'll be laughing while you're running oh 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 Yep. Welcome to the Dirt Academy. This is a great place to practice and learn some crucial techniques. Let's start with a short drive around to get used to the car. This car has more power than the one you drove in Australia, and it's all-wheel drive too, so it should feel more capable in the corner. Ah, eu sou já se conduz bem. Como você está se sentindo? Como você está se sentindo? Se este estilo de condução não está certo para você, pode mudar a opção de menu. Ok, você está pronto para continuar? Eu tenho algumas leções, se você quiser dar uma olhada. Abre a porta... Abre a porta da academia. Olha a pausa, todas as leis são preparadas. Não vou ligar para pegar, desligou. Não pode ligar os farolos e tudo. Bem louco. Mas tem aqui uma coisa que eu não quero. Ah, eu olhei para pegar isso e perdoou. Eu quero tirar aqui uma outra condição, uma coisa. Quero fazer outras vistas também, não é só dentro de cor. Blink style. Agora colho o botão de jeito aqui de novo. Não. Não. Desciso. Ok. O que eu digo fazer? Não. 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 Não se faça muito sobreviver. Lidinho é divertido, mas não sempre é tão rápido. A camada e a camada mudanças têm um grande... A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí. É isso aí. O que é isso? 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 Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? O que é isso? É o que é isso? Eu sei o que é isso. Eu estou indo comigo. O que é isso? O que é isso? Eu não tenho que me... Ajeita para o que é a velocidade de carga Braking hard will shift the weight over the front wheels, increasing grip when steering, and giving you sharper turn. Accelerating will transfer the weight back over the rear wheels, allowing you to get the power down. To flow through winding sections, use gas, braking, and steering inputs to move the car's weight around. Weight transfer is less distinct on loose surfaces, so you'll need to make stronger inputs to trigger the same effects. To go to somewhere else, the main engine is Shouldn't have to go in. The car is much better then. But this car seems To I have to at the top with Zhoss5k5k5. Starting with your side, Leave. Como é que eu salto e sonho? Ah, sim. Leave academia. Isso é uma senhora porta da carreira. É o seu hub para chegar na carreira. No Rally, os competidores caminam, um ao mesmo tempo, em uma secção de rua chamada Stade. O seu objetivo é ganhar o Globo. Ah, vão andar com os cachecões. Vico dores. Aqui. Peraí. Estreio de compra, sim. Sim. Da, Vitor. Ai, pilutca de carreira, eu faço. Descobrir. Ah, não, não. O primeiro pressão, não é? Está bem. Ah, não, não. Está bem. Ah, um túnel grande. Ah, não. Espera aí. Oprimeir. Como é que a equipe me corre? Não dá para equipar ainda não é? Tens de comprar um corre para poderes tudo aqui. Ah ok 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 ok. Ainda não tens dinheiro para comprar a corre? Vamos ter uma boa fase. Uma boa corrida nos dará como um bom rep. É todo bom não é? É só o segundo jogo que oferecem que estás onde andando agora. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Keep left over crest, 60. Right 6. And left 5, 40 through dip, right 6 over crest, don't cut, right 6. Into left 4 long, opens, keep in, 150. Keep right over crest. 110 over bumps, 60. Right 5, don't cut. And right 4, don't cut, 100. Left 4. And right 6. Into left 5. Right 4 long, don't cut. And right 6, don't cut. 200. 200 over bumps, 100. Left 6, don't cut. And left 4 long, 250, 200 over bumps Right 6, and left 5, 40 through dip Right 6 over crest, 200, 200 over bumps, 80 Right 4 long Right 6, 250 over finished to stop Ok get her up to the marshal Ok go to the right Don't fuck out, don't do it Ok, she's a big passage That went really well, great stage, good work I don't need to obey this, I can't configure what you want I don't know why the extreme will stay I don't know why the wrong thing I don't know why the wrong thing I don't know, you can't do it I don't know why the wrong thing I don't know why the wrong thing I don't know why the wrong thing I was going to do it I wanted to be blind that can't change Ok, it's not easy Ok, I will be blind that can't change It's alright I want to be blind that can't change I don't know why the wrong thing I don't know why the wrong thing I'm doing it It's okay Está novo. Deixe-me conduzir aqui o Opalhada. Vejo só mais veículos. Parece o Opalhada, mas está aqui. Mas tens de comprar o Opalhada? Não. Não me está a pedir para comprar. Vamos ver qual é a machine do. O Opalhada, agora é o primeiro. O segundo. O segundo. Isto é super alto. Nada foi reportado para os marshalos. O horário está claro para vocês. 5, 4, 3, 2, 1, go. 6, sobrecrest. Não corta. 200. 200, sobrecrest. 100. 100. Right, 5. And right, 4. 200. Right, 6, sobrecrest. 80. Right, 6. Water splash. I can hear a misfire. Right, 6, sobrecrest. Left, 6, through dip. Right, 5. And left, 6. 200. Left, 6, sobrecrest. Dip. 80. Left, 4. And right, 6. Into left, 5. Right, 4 long. Don't cut. And right, 6. Don't cut. 200. Left, 4 long. Keep in. Don't cut. 150. Right, 4 long. Tightens. Keep in. Into the left, 6. Don't cut. Left, 6. And right, 4. And bump. And left, 6. Right, 6. Don't cut. And bump. And left, 4. And right, 6. 200. Overfinish. To stop. Slow to the marshal, please. Amazing result. That's unbeatable. I like to see if I'm on the other side. I think that the game ends up. Oh, that shit. Yes. Don't cut. 200. It's better. 200. Overbump. 100. Right, 5. And right, 4. 200. 1. 1. 1. Como é isso? Não, não é? O que está acontecendo? É isso aí? Porque eu estou indo para trás. Ele está indo para trás. Eu estou indo para trás. Você está indo para trás. Estou indo para trás. Tchau. 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 Ei...den people... Um resultado incrível. Isso é infaldeável. Você risque de ar ciente de ouro, times de Por que eu disse no chão? Oh! Dead! Water Splash! Ta caramba! Avez-vous repetições, deixa eu ver! Se ele já manda a YOK ou corte o chão, deixa eu ver! Avez-vous repetições! R$6,00! R$4,00! Fãn! V$4,00! A right 6! Eighty! A mais letra nao, deixa eu ver o look! Estão descobertos em boas! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Não, não é bom! Tá bom! Eu não vou passar a bola! Você ganhou bastante dinheiro agora. Então é hora de considerar comprar um veículo. Compre um veículo. Colhe um veículo para comprar. Tem que ser declarado só. Quantas memórias ele tem? Está ali. Por que não? Aham. Eu vou comprar esse. Eu vou comprar o Opel. Eu gosto mais do Opel. O Opel... O Opel... Ele é o Opel cara. O Zux. O Clasin. Ele vai andar como Clasin. Eu compre. O melhor que você tem a sua própria equipe é a marcação com a escolha de color e a escolha. Nós aplicaremos o mesmo marcação para todas as suas caras. Você pode voltar à sua marcação para mudar a sua equipe de equipe. O que você quer chamar sua equipe? Um bom nome é realmente seu. É óbvio. É óbvio. O que você tem? Ah... É óbvio. com a segunda cor O que é isso? Ah, isso é o Corroir... Ah, não é? O que é que eu estou? Eu passei este Colbon, Neve-Le-York, e o Wallen. O que é isso que é igual? O que é isso que eu vou fazer? O que é isso que eu vou fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O número 9 está chegando. O que é isso? O que é isso? O número 9 está chegando. Mas você não sabe o que é? O número 9 está chegando. Os apontos são uma maneira ótica para trazer mais dinheiro para a sua equipe. A sua habilidade atrás da wheel já atraiu potencial de apontos de apontos de Riga Racing Suspension ou LNX Media Group. Eu recomendo que nós adivinamos um. O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? Não, o que é o que é isso? O que é isso? O que é isso? Como outros equipes que você pode conduzir, os sponsors te darão target para cada evento. Desenvolve o target para melhorar a sua relação com aquele sponsor e ganhar ainda mais dinheiro ou recompensas. Só para dar uma agora, não dá mais Ah, esse é o peixe vós despedirão E agora? Sim Agora é para os dois, seis dois Staff são integrados para gerar uma equipe sucessiva Eles vão reparar o seu carro, trazer os apontadores e ajudar a guiá-lo no trânsito Eu coloquei algumas pedras e encontrei um agente de PR, co-driver e apontadores Para começarmos Mas é só para você contratar um engenheiro O engenheiro... O engenheiro revisou os danos e estimou o quanto tempo vai levar para fazer os apontadores Eles também fazem certeza de que você tenha um ajustamento de tuning para cada evento Mas você pode sobreviver isso para adicionar seu estilo de condução Mas isso aqui é mais equilibrante Tem ali uma classe C que há para ele Classe C E aí, você vê lá E aí, você olha lá Ou um aumento de 20 Mas eu percebo que você tinha a tunic Eu sei que... E aí E aí E aí Você quer que você vá lançar, dois A gente tem uma série de habilidades para melhorar a sua equipe e tomar uma pequena cota de suas ganhadoras de cada evento como pagamento. Algumas pessoas também têm contratos limitados de tempo. É worth checking back often to ensure that you are getting the most out of them. Isso que é cota é 3%, ou seja eu não vou diga ganhar maus. Mais engenheiros. Mais engenheiros. Mais engenheiros. Mas para agora estamos terminando. Temos que o que é frio. Se é frio porque não... Ah eu sou coisa caramba. Não vi essa merda. Não fiz frio do pré-order. Eu tenho direito a isso. Diz logo eu tenho direito a um engenheiro. Engenheiros são importantes para repararem o seu carro durante um evento. Vem isso. Humulhou. Tão viu frio. Ah tá aqui é isso. Jopinus. Mas o primeiro tu desumulhou. É frio também. Tá cá para cá. A gente tem meu Kamala, a gente tem que ganhar Dereiro back. A gente tem que ganhar na таção. E é o direito? Tu tá aqui? Tu é realmente tempo. Tu é? Tu é aqui? Tu é muito bom! Onde tem o Kamala, não é? Eu não posso ganhar dinheiro aqui! Eu não posso ganhar dinheiro ali. Eu posso ganhar dinheiro aqui, né? EuONHA! Ficou! Eu não posso ganhar dinheiro aqui. Você é sujeitoso, então? Com os mais melhor! Romachá! Ah não é? Peraí! Pronto! Acho que é só para o Se Escolher 1! Se é só para o Se Escolher 1 então se vai isso! Só para o segundo Dr. Down aqui! E aqui? Aqui é a mesma merda! Eu estava fazendo isso na ira Loca-te Ter um bom agente de PR é importante para trazer novos apontadores e melhores contratos Pau, tu acha que é isso? A calha sendo que está aparecendo em UB é para comparar os estatistas Aham Olha o que eu tenho aqui Eu já tenho um e não preciso de mais ninguém O que é isso? Co-drive O seu co-driver é guiar-te durante os eventos de Rally Por chamar de turnos e outros házardos em frente Ajudando-te a antecipar o que vai acontecer A administração do jogo Eu já fiz o cacá Olha o cara, a gente está começando de ruído Eu souber você, não sei! Eu estou ali, eu gostei Eu estou com o raio Se você for a placar Se você for a placar Eu não, eu estou numa minha falta E eu vou conseguir o gato! o gato é o idiota do inglês o gato é o 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 inglês fica com o maricônio então é só me viu Pronto, agora. Ah, ganha machin! Eu vou-lhe acreditar. Elevation, 40 metros. Quem lanche? 2, quem lanche? 20 e 2. Light Gravel. Ei! Estás chevando! Para pangas. Aham! Eu vou-lhe para pangas de mal. Speed Limit. 25. São muito devagar a mão. Ok. Zibora. Ei, como você vai para baixo, caramba? Personel technico informou, disse que na traseira desse odcinko foi fantástico. Ei! 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 Mãe, dois morros. Oc, neoc, o que é isso que são proibido. Mãe. Levy 6, não tnij. I levy 4, não tnij. Levy 4, não tnij. Não tnij. 250. Pravy 4, não tnij. Não tnij. 60. Pravy 5, não tnij. I pravy 4, não tnij. Não tnij. Levy 4, não tnij. I pravy 6. I levy 5, 100. Pravy 4, não tnij. I levy 6, 150. Pravy 4, não tnij. 60. Levy 5, 60. Do metry. I... I... Oc, não tnij. Dobra, não tnij. Oc, não tnij. Oc, não tnij. Oc, não tnij. Oc, não tnij. Ah... Tu percebeste caram? Mas vás a despedir que eu vou jogar ali... Daqui, vas... Hahaha. Eu sou pra testaó're. Evita portugués, caramera pra oi. Mã... puto. Então, uma zona para adicionar o espaço em português. Não sei. Ah, quase que... Onde está a passagem-up. Você pode sair. 6 5 6 4 E 4 4 6 7 30 4 4 4 5 60, prawy 4, przed siedem, środkiem, przez szczyt, lewy 5, 200, 200, przez wybojo, prawy 6, i lewy 5, 40, przez siedem, prawy 6, przez szczyt, nie, i prawy 6, i lewy 5, 40, przez siedem, prawy 6, przez szczyt, 150, prawy 4, długi, potenteczny, 80, lewy 6, długi, i skręt, lewy, ostry, 60, prawy 5, 60, lewy 6, nie, i, i lewy 4, długi, 250, 200, przez wybojo, i lewy 5, 60, skręt, prawy, ostry, i prawy 6, długi, 80, prawy 4, długi, nie, i prawy 6, nie, i prawy 6, nie, i stop, lewy 4, przed szczyt, techniczny, i prawy 6, i prawy 6, i lewy 5, 150, prawy 6, przed szczyt, 150, do mety, ok, do stanowiska technicznego, prawy 6, przed szczyt, 150, do mety, ok, do stanowiska technicznego, naoze, 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 dao-lubbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb , te sumiatek momentan, ond c hatalkatbackm in wantözing, слова긴 kuhnyi? a כia lớpbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbtt, Máquil, lú, repete o curso. Continue. Pô, vete que veste marrante, eu já. Tem que fazer uma das minhas torrentes, que é que eu faço a manja ou são duas. Uma vez que eu faço uma pincha, eu faço outra coisa. Ei, deixa eu me fugir. Eu vou me ignorar. Eu vou falar de onde? Tem que fazer uma das minhas que eu faço uma manja. O que? Sim É, não tem que vergonha Não tem problema Não tem problema O técnico não informou Mas perigua a sensação 5 4 3 2 1 1 1 1 1 4 4 5 3 5 5 5 7 7 7 7 8 8 8 9 10 200. Levy 4, długi po wewnętrznej. Nie tnij. 250. Prawy 4, długi po wewnętrznej. Nie tnij. 60. Prawy 5. I prawy 4. 60. Prawy 5. Prawo przez szczyt 60. Skręt lewy, ostry 60. Szczyt 200. 200 przez wywoje. 60. Prawy 6. I lewy 5. 40 przez siotło. Prawy 6 przez szczyt. Lewy 6. I prawy 4. I wywóki. I lewy 6. Prawy 5. Prawo przez szczyt 60. Skręt lewy, ostry 60. Szczyt 150. I lewy 4, długi po wewnętrznej. Nie tnij. 100. Prawy 5. I prawy 4. 60. To lewy 6 przez siotło. Rozbrysk. Prawy 5. I lewy 6. 150. I lewy 5. Długi po wewnętrznej. 60. Szczyt 60. Skręt prawy, ostry 60. Słupek po zewnętrznej. Lewą przez szczyt. Lewy 5. 60. Prawy 6. I lewy 4. Długi otwiera po wewnętrznej. Piękni. 200. Do metry. Do metry. Ok, do stanowiska technicznego. Świetny wynik. Niesamowity przejazd. Pilutka jest, my doż. No, bingy, svitinu, to jest mój fizyczny, jest to ta forcja. Znowu rukasz, gwarcy. Znowu rukasz, w ramu? Gwarcy. Znowu rukasz, gwarcy. Znowu nie wierzę. Znowu rukasz. E aí, eu vou dar um dock in, e aí, eu vou dar um sombra. Eu vou dar um sombra. Eu vou dar um sombra. A gente é difícil de perder o jogo. Eu não sei se quer. A gente tem que tomar um fio. Eu sou uma pessoa que está a fazer. Eu não tenho que ir a fazer. Eu não tenho que ir para o jogo. Eu não tenho que ir a fazer. A gente tem que ir para o jogo. Eu não tenho dificuldade. Eu vou dar um jogo. Eu vou sair para o jogo. opções game mas eu acho que aqui só dá para mexer não um carro mais nada tem que ser ali hard difficulty não tem tem que ser quando eu saí da pista o 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 6, over bump, right 3, and left 6, over crest, 100, 80 through dead, keep middle over jump, 100, left 6, over crest, left 6, over bump, right 3, and left 6, over crest, keep right over crest, into left 3, don't cut, into right 4, into left 6, don't cut, 60, right 3, crest, 62, dead, open hairpin, left, long, don't cut, keep middle over crest, dead, right 3, 60, through gate, left 6, over crest, and right 2, over crest, right 5, left 6, 60, right 6, left 5, crest, right 6, crest, left 6, dip, right 2, left 3, right 4, into open hairpin, left, long, through dip, and right 6, keep left over crest, right 5, 60, right 5, 60, left 6, crest, dip, right 6, left 6, crest, right 5, don't cut, left 6, left 6, dip, left 4, over crest, dip, left 6, keep middle over crest, through gate, left 6, over crest, and right 2, over crest, right 5, left 6, 60, to finish. Ok, get her up to the marshal. That went really well, great stage, good work. First, oh yeah. First, oh yeah. First, oh yeah. Diz que montou-lhe uns arrasos? Será que já dava a comprar aqui? São mais cento. Já, já desbloqueei. Certo, aqui falta acabar. Não sei se qu'on peut... Falar ali dessus. Onde é que estão com os corros? Os antigos. Os clássicos. É uma categoria separada. O Bazar 8. Eu dava a comprar o Bazar 8. Titi Bicho, Bazar 8. E aqui? Eu dava a comprar uns 2000 já. Os R5. Será que já dava a comprar alguém? É! Já dava a comprar a U! Quero um R7. Cento e tal velas. Vou comprar a U de Hyundai. A Hyundai está fixe para caralho. E a Hyundai é exclusivo. Dá para a U. A Hyundai está fixe para o FURUS. O que é que já comprou o FURUS? Lula. Exato nela. A Hyundai. E a Machina. Porque o H1 é ator. O que é que eu compro? Eu devo ver se não dá para a minha escola. Já estou em sugestão. Eu vou comprar o FURUS. FURUS. O FURUS. O que você quer fazer? Capa! 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 Eu acho que eu posso fazer um homem, um homem ou um homem Um agosto Não, eu sou o que você quer fazer? Ah, eu sei Não tem a report para o Marshal, então, boa sorte! 5, 4, 3, 2, 1 Good Small crest Right 6 Left 6 Into open hip and left Just keep air, don't cut. 60 ubercrass, 80. Hahaha! Eu sou igual do meu, por isso cara. Eu já fiz as negras, né? Bump up the medias, overhead, right, keep air. Right, 6. Left, 6, overcrass, left, 6, overbump, right, 3. And left, 6, overcrass, throughgate, right, 5, crest, left, 3, long, don't cut. Into right, 3, overcrass, dip, 60. Throughgate, dip. Left, 3, overcrass, into right, 3, long, crest, left, 5, 80. Left, 3, crest, dip, right, 6. Lava é tão, eu gosto de left, 6. Eu sou até o som. Right, 4, overcrass, dip, keep middle overcrass, right, 6, turn left, 2, long, opens, pass junctions, don't cut. 60, left, 6, right, 4, left, 3, keep middle overcrass, para todos nós, para pe E aí. Eu sou o meu 자�rãozinho, vou controlear! языc, 4, 3,2, 1, go. môac, toema, cpa, 6, long, 18, 20 vezes, é 빨리, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, raise perme, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, txT да, bom, scalp, 10, 30, km, 20, sas, 20, ediêna 6, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, e . Right, 6, left, 6, default, 6, atau open, hit, 2, 1, . Keep it, don't cut. 60 over crest, 80. Bump, immediate, open, heavy, right, keep it. Right, 6. Left, 6 over crest. Left, 6 over bump, right, 3. And left, 6 over crest. Through gate, right, 5 crest. Left, 3 long, don't cut. Into right, 3 over crest. Dip, 60. Through gate, dip. Left, 3 over crest. Into right, 3 long. Crest, left, 5, 80. Crest, dip, right, 6. Right, 4 over crest. Dip, keep middle over crest. Right, 6. Turn left, 2 long, opens, past junctions. Don't cut, 60. Left, 6. Right, 4. Left, 3. Keep middle over crest. Right, 4 over bumps. Don't cut. Into left, 2. 60. Crest, dip. Right, 6. Right, 4 over crest. Dip. Keep middle over crest. Left, 6. Dip. Left, 4 over crest. Left, 4 over crest. Left, 6. Keep middle over crest. Left, 6 over crest. Water splash. Left, 6 over bump. Right, 3. And left, 6 over crest. Through gate. Left, 6 over crest. And right, 2 over crest. Don't cut. Caution ahead. Right, 5. Left, 6. 80. 80 through, dip. Keep middle over jump. 100. Left, 6. Dip. Left, 4 over crest. Dip. Left, 6. Keep middle over crest. 60. Crest. Dip. Right, 6. Right, 4 over crest. Dip. Keep middle over crest. Through gate. Dip. Left, 3 over crest. Into right, 3 long crest. Left, 5. 16. Keep middle over crest. 80 through, dip. Keep middle over jump. 100. Crest. Dip. Right, 6. Right, 4 over crest. Dip. Keep middle over crest. Left, 6. Dip. Over finish. To stop. Okay, stage time has been recorded. Good job. Let's go. It's more fun. I've already seen it. I've already seen it. I've already seen it. I've already seen it. Let's go, I don't have to go. I'm not that. I don't know how to play. I'm going to watch this rally. Yes sir. Let's go. I'm going to go. 5, 4, 3, 2, 1, go, small crest, right 6, left 6, into open, happen left, keep in, don't cut, 60 over crest, 80, bump up, immediate, open, happen right, keep in, right 6, left 6, over crest, right 6, over crest, right 6, left 6, into open, happen left, keep in, don't cut, 60 over crest, 80, bump up, immediate, open, happen right, keep in, right 6, left 6, over crest, left 6, over bump, right 3, and left 6, over crest, through gate, right 5, crest, left 3, long, don't cut, into right 3, over crest, dip, 60, through gate, dip, left 3, over crest, into right 3, long, crest, left 5, 80, crest, dip, right 6, right 4, over crest, dip, keep middle, over crest, right 6, turn left 2, long, open, fast junctions, don't cut, 60, 5, 4, 3, 2, 1, go, small crest, right 6, left 6, into open, happen left, keep in, don't cut, 60, over crest, 60, over crest, 80, bump up, immediate, open, happen right, keep in, right 6, left 6, left 6, over crest, left 6, over bump, right 3, and left 6, over crest, through gate, right 5, crest, left 3, long, don't cut, into right 3, over crest, dip, 60, through gate, through gate, through gate, dip, left 3, over crest, into right 3, long, crest, left 5, 80, crest, dip, right 6, right 4, over crest, dip, keep middle, over crest, right 6, turn left 2, long, opens, past junctions, don't cut, 60, left 6, right 4, right 4, keep middle, over crest, right 4, don't cut, into left 2, 60, crest, dip, right 6, right 4, over crest, dip, keep middle, over crest, left 6, dip, left 4, over crest, dip, left 6, keep middle, over crest, left 6, . . . . . . Oh! That was really cool. Hey, you heard me bad. I was really scared. These guys didn't hit me smoke. Quando tu for de fiesta, mas ainda tenho aqui o for de fiesta para me comprar. Estava dizendo que já tinha sido vendido. 12 dólares. Peiju de primeira. Está bem, devia ter comprado do Peiju. Mas agora o próximo corpo comprar é o risco para mim. Ah, meu Deus. Esse corpo parece que é muito sul de traseiro. No chão de fora de trás. Está bem, não é só os outros. Quando o Galhão começa na frente, está bom. Tudo bem, não hold up ahead. 5, 4, 3, 2, 1, go. Into left 6 through dip. Keep right over bumper. Left 6, right 5, left 5 over bumps. Care, crest, right 1. Into left 4. Left 6 through dip. Left 4 over crest. Don't cut. Into left 6 through dip. 100. Right 2. Left 3. Right 4. Into open head. Left long through dip. Don't cut. And right 6. Keep left over crest. Right 5. 16. Left 6 over crest. Left 6 over bumper. Right 3. And left 6 over crest. 1, 50. Left 5. And left 3 over crest. And right 6 over crest. 60. Left 6 over crest. And right 2 over crest. Right 5. Left 6. Keep middle over crest. 80 through dip. Keep middle over jump. 60. Keep right over crest. 100. Into left 3. Into right 4. Into left 6. 130. Buck up the median. Open head. Right. Keep in. Right 6. Left 5. Right 4 over crest. Keep left through dip. And right 2 through dip. Left 3. Don't cut. Left 5. Right 4 over crest. Keep left through dip. And right 2 through dip. Left 3. Don't cut. 100. Crest. Immediately right 2. Into left 1. Keep right over crest. And left 2 long. And caution. Crest. Immediately right 1. Don't cut. Left 6 through dip. Left forward crest. Don't cut. Into left 6 through dip. 100. Left 5. Don't cut. Right 3. Into turn. Square right. And right 4. Left 5. Don't cut. Right 2. Left 3. Right 4. Into open head. Long through dip. Don't cut. And right 6. Keep left over crest. Right 5. Right 6. Into left 4. Into left 4. And left 6 over crest. Dip. Left 3 over crest. Don't cut. Into right 3 long. Don't cut. Crest left 5. Left 3 dip. Keep middle over crest. 60. Open head 5. Right 4. Don't cut. Oh. For something to the same. 60 through dip. Crest left 3. 80. Over finish. To stop. Dip. Dip. Down for the marshals. Ok. Great. Stage time has been confirmed. Nice one. Hey. Se eu não faço acorpião ali fica alguém primeiro. Opa. O Rally é isto. Ah o 8 não tá muito longo. 2 segundos. Tá bom. Tá bom. Tá tranquilo. Pô. Corre for os pacarão. 6 quilombs. Medeu. Saúde. Meu Deus. Pô. Tô com só de chão. Meu Deus. É vivo ao chamado atrás disso aí. Eita, caramba, não dá para o próximo, mano. Não dá para o próximo. Não dá para o próximo. Keep it clean, a good drive today can get us into better championships. 5, 4, 3, 2, 1, good. Right, 4, overcrest. Get, keep middle overcrest. 80, right, 2, in 2, left, 4, the bumps, don't cut. Right, 3, left, 4. Vou ficar com a pontuação do lado. Do lado 6, 80, do lado 2. Do lado 4, não corta. Do lado 3, do lado 4. 5, 4, 3, 2, 1. Go! Do lado 4, cress. Do lado 4, cress. 80, right 2, into left 4, the bumps, don't cut, right 3, left 4, right 6, 80, right 2, into left 4, the bumps, don't cut, right 3, left 4, right 6, 60, crest, dip, right 6, right 4, over crest, dip, keep middle over crest, 60, right 6, left 5, crest, right 6, crest, 4, left 6, dip, left 6, through dip, left 6, through dip, left 6, through dip, I'm not going to help, hardly, hardly, I'm not going to go, let's go, 5, 4, 3, 2, 1, good, run 4, over crest, dip, keep middle over crest, 80, right 2, into left 4, the bumps, don't cut, right 3, left 4, right 6, 80, right 2, into left 4, the bumps, don't cut, right 3, left 4, right 6, 60, crest, dip, right 6, right 4, over crest, dip, keep middle over crest, 60, right 6, left 5, crest, right 6, crest, left 6, dip, left 6, through dip, left 6, through dip, left 6, through dip, left 4,�, forward crest, don't cut, into left 6, through dip, 100, left 6, through dip, left 4, crest, don't cut, into left 6, through dip, 150, right 4, into left 1, bump, on exit, dip, right 5, over bumps, Left 5 Right 6 Left 6 through dead Left 4 with rest Don't cut Into left 6 through dead 150 Bumped on the medias Open hip in right Keep it Right 6 Right 3 Left 2 through dead Keep right through dead Left 4 with rest Right 5 Left 6 through dead Left 4 with rest Don't cut Into left 6 through dead 150 Crest Immediately right 2 Into left 1 Keep right of the crest Hey! I'm so sorry I'll follow you tomorrow You're not able to get a new Huh? You're not able to get a new No, now I don't think it's too soft I'm not able to get a new It's too hard to get It's too hard to get You can see I don't know It's too hard to get Eu não tenho a vida Pode ser mesmo que tu... Dar o tempo para lá Pode ser Pode ser Só para testar E aí eu te disse que é difícil Com o desenho O pessoal diz que é difícil E aí eu só usei-te para os corpos E aí outros Não tem outros Ah O pessoal diz que é O pessoal diz que é tipo O pessoal diz que é tipo Tá bem Desce Smithy na Vamos de boa Ok, vamos começar E vamos fazer o resultado hoje Ok Reds, get ready Go Tchau 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.